Bem, bom dia a todos. O estudo de 2 Coríntios foi a passagem lida para nós pelo David agora há pouco. Peço que vocês abram suas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 1. E vocês também podem ler pelo esboço do cronograma da conferência que está na página 32. O nosso tópico esta manhã é o poder através da fraqueza. Bem, à primeira vista, ao lermos estes versículos, você pensaria que todos eles têm a ver com poder, especialmente o poder de Deus. Observem rapidamente estes cinco versículos. Capítulo 1, versículo 17 Para que se não anule a cruz de Cristo A seguir, versículo 18 A palavra da cruz para nós que somos salvos Poder de Deus Versículo 24 Para os que foram chamados por Deus Cristo, poder de Deus Capítulo 2, versículo 4 A minha palavra e a minha pregação foram demonstração do Espírito e de poder Versículo 5 Versículo 5 Para que a vossa fé apoiasse no poder de Deus E para completar, acho que poderíamos adicionar alguns versículos de 2 Coríntios Que é o capítulo 4, versículo 7 Para que a excelência do poder seja de Deus Ou ainda, capítulo 12, versículo 9 Para que sobre mim repouse o poder de Cristo Então, aqui estão sete referências ao poder O poder de Deus O poder de Cristo O poder da cruz E o poder do Espírito Santo E esta concentração no poder Instantaneamente enche os nossos olhos Aqui no início do século XXI Porque vivemos numa sociedade Que categoricamente venera O poder Na verdade, as três principais ambições humanas A busca por dinheiro, fama e influência São todas um impulso oculto pelo poder Vemos esta sede de poder em todo lado Na política e na vida pública Nos grandes negócios e na indústria Nas profissões Nas sociedades primitivas Em que o xamã ou o feiticeiro Trocam o poder secreto por dinheiro E infelizmente também vemos isso na igreja Nas lutas pelo poder eclesiástico de alto nível Nas disputas denominacionais Em algumas igrejas locais Nas quais o clero detém todo o poder As rédeas do poder em suas próprias mãos E se recusa a partilhá-lo Seja com os leigos ou menos ainda com os jovens Vemos isso aqui nas organizações paraclesiásticas Que sonham em se expandir para impérios mundiais E vemos isso aqui no púlpito Que é um lugar muito perigoso Para qualquer filho de Adão ocupar Poder É mais intoxicante que o álcool E mais viciante que as drogas Acho que foi o Steve Bradge outra noite Quem citou aquele conhecido epigrama De Lord Acton O poder tende a corromper E o poder absoluto corrompe absolutamente Ora, Lord Acton, como devem saber Foi um político britânico do século XIX Amigo e conselheiro do primeiro-ministro Gladstone E ficou muito perturbado no seu tempo Ao ver a democracia ser minada Por esta sede de poder Talvez vocês não saibam que Lord Acton Também era católico romano E em 1870, ano do primeiro Conselho Vaticano Ele se opôs à decisão do concílio De atribuir a infalibilidade ao Papa Ele viu isso como um poder Corrompendo a igreja Agora, passando da cena católica romana Para a cena evangélica Quero dizer-lhes francamente Que estou assustado Com a fome evangélica contemporânea Por poder Até mesmo pela busca pelo poder do Espírito Santo Seja honesto Por que queremos receber poder? É honestamente Poder para testemunhar? Poder para a santidade? Poder para a serviço humilde? Ou é realmente uma máscara Para a ambição pessoal? Para que possamos estimular o nosso próprio ego Ministrar a nossa própria importância Ampliar a nossa influência Impressionar, dominar Manipular A sede de poder É uma coisa muito perigosa Vou mais longe e digo Que mesmo algum evangelismo Pode ser uma forma disfarçada de imperialismo Porque pode edificar impérios humanos Em vez de edificar o reino de Deus Amigos Só existe um imperialismo Que é cristão E que preocupa Sua majestade imperial Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo E todos os outros imperialismos São pecaminosos Portanto A Bíblia contém Advertências claras Sobre o uso e o abuso De poder E uma delas É o nosso texto Desta manhã Mas antes de abordar o assunto Apenas Menciono Que no Antigo Testamento Lemos sobre o Zias Ou Azarias Rei de Judá Você se lembra disso? Ele foi muito ajudado Até Se tornar Poderoso E depois que O Zias se tornou poderoso Seu orgulho levou a queda E em contraste No Novo Testamento Nosso Senhor Jesus Cristo É o símbolo perfeito Da fraqueza Humilde A fraqueza da Humildade É claro Ele disse que Sabeis que os governadores Dos povos os dominam E que os maiorais exercem Autoridade sobre eles Não é assim entre vós Pelo contrário Quem quiser tornar-se grande entre vós Será esse o que vos sirva E quem quiser ser o primeiro entre vós Será vosso servo Porque Jesus Continuou Tal como o filho do homem Que não veio para ser servido Mas para servir E dar a sua vida em resgate Por muitos Em outras palavras Jesus não veio para exercer O poder Mas para renunciar a ele Não para ser Servido Mas para servir E doar Digo-vos amigos Que em nenhum momento A mente cristã Entra em colisão Mais violenta Com a mente Secular Do que na sua insistência Na fraqueza Da humildade A sabedoria do mundo Não valoriza Muito O poder Não Me perdoem Não valoriza muito A humildade Bebemos mais Bebemos mais do que imaginamos Da filosofia De poder Daquele filósofo Alemão Nietzsche Nietzsche sonhava Com a ascensão De uma raça governante Uma raça ariana Que seria Durona Viril Impetuosa E opressiva Nietzsche Nietzsche Adorava o poder Nietzsche Desprezava Jesus Por sua fraqueza O ideal De Nietzsche Era Umbermesk O super homem O ideal De Jesus Era uma criança Não há Possibilidade De conciliação Entre essas duas Imagens Temos que escolher Entre elas Sinto muito Pela longa introdução Achei necessário Repito Ver o que vamos estudar A luz Da ânsia contemporânea Pelo poder Assim o tema central Da correspondência Coríntia Não é o poder Como parece indicar Até agora Mas o poder Através da fraqueza Poder divino Através da fraqueza humana Este é o tema Principal Da correspondência Coríntia E particularmente Do texto Que temos diante De nós Esta manhã O apóstolo Paulo Reúne Três Ilustrações Impressionantes Desse mesmo Princípio Primeiro Nos versículos 17 a 25 O poder No próprio Evangelho Através da fraqueza Porque a fraqueza Da cruz É o poder De Deus Em segundo lugar Nos versículos 26 a 31 Do primeiro capítulo Vemos o poder Através da fraqueza Nos convertidos Porque Deus Escolheu Os fracos Para Envergonhar Os fortes E então Em terceiro lugar No capítulo 2 Versículos 1 a 5 Temos o poder Através da fraqueza Em Paulo O evangelista Versículos 3 e 4 E foi em fraqueza Temor e grande tremor Que eu estive Entre vós Em demonstração Do espírito E de poder Assim o evangelho Os convertidos E os pregadores Ou se preferir O evangelho O evangelizado E o evangelista Todos exibem O mesmo Princípio fundamental O poder de Deus Opera melhor Na fraqueza humana A fraqueza É a arena Na qual Deus Pode manifestar Mais eficazmente O seu poder divino Esse é o tema Deus nos ajude A absorvê-lo E vivê-lo Em nossas vidas Então vejamos O primeiro exemplo O poder No próprio evangelho Através da fraqueza Versículos 17 e 18 Ao versículo 25 Bem, todo orador Todo comunicador cristão E todo comunicador Não cristão Tem que responder A duas perguntas O que tenho a dizer E como vou dizê-lo A primeira É a mensagem E a segunda É o método De comunicação E precisamos De saber Que no século I Depois de Cristo Da cultura Greco-romana Estas duas questões Foram prontamente Respondidas O que Da comunicação Era a filosofia O modo De comunicação Era a retórica Uma elaborada Ornamentação De linguagem E estilo Mas Paulo Mas Paulo imediatamente Renunciou a ambos Ele se recusou A pregar o evangelho Como vimos ontem Versículo 17 Na sabedoria De palavra No lugar No lugar da filosofia Humana Ele colocou A cruz No lugar Da retórica Humana O poder Do Espírito Santo E a cruz Era tanto A sabedoria Quanto O poder De Deus E Paulo Amplia esta posição Duas vezes Primeiro Nos versículos 18 a 21 E depois Nos versículos 22 e 25 É a mesma mensagem Repetida Os golpes De martelo Da repetição Que são tão importantes Em toda a nossa comunicação Ainda hoje Vou usar o versículo 21 Apenas No primeiro exemplo Porque é uma frase Lindamente Esculpida O resumo disso É este Enquanto o mundo O mundo não cristão O mundo secular Falhou Através de sua própria sabedoria Em conhecer a Deus Agradou a Deus Através da loucura Do evangelho Do querido Salvar Aqueles que creem Poderíamos meditar Sobre isso Por muito tempo É lindamente Cinzelado Edificado Mas quero continuar Repetindo isso Nos versículos 22 a 25 Aqui Paulo elabora A mesma tese A saber A sabedoria Através da loucura Da cruz E o poder Através da fraqueza Da cruz E para fazer isso Ele divide a raça humana Em três sessões Judeus Gentios Ou gregos E cristãos E aponta A diferença essencial Entre eles Primeiro Os judeus Os judeus É o pretendente Messianico É por isso Que os judeus Perguntavam a Jesus Que sinais Fazes Para que Criamos em ti Se tu Se tu És o Messias Precisamos Desses sinais De poder Para indicar E dar provas De que tu és Sendo assim Essa é a primeira coisa Os judeus Pediam sinais Milagrosos Em segundo lugar Os gregos Procuram Procuram A sabedoria Bem Todos nós sabemos disso A Grécia Tinha uma longa tradição De filosofia Brilhante Os gregos Acreditavam Na autonomia Da mente humana Eles ouviam Atentamente Cada nova ideia Cada especulação Desde que Lhes parecesse Razoável Assim Os judeus Exigiam Poder E os gregos Procuravam Sabedoria Agora Contra eles Há uma terceira Categoria De crentes Cristãos Sejam judeus Ou gentios Nós Pregamos Este é o versículo 23 Se vocês estiverem seguindo A Cristo Crucificado Então observe Os verbos Contrastantes Os judeus Fazem exigências Os gregos Procuram E procuram Mas nós Proclamamos Alguém Proclamamos O messias Crucificado Por nós Na cruz Então aí O contraste É muito claro Nos três verbos O que é característico Dos pregadores Cristãos É que eles Não exigem Algo Não procuram Algo Eles Proclamam Alguém Mas um messias Crucificado Era uma Contradição Em termos Se ele fosse Expulsar As legiões Romanas Do país Como poderia ser Crucificado Na cruz A própria palavra Messias Significava Poder Esplendor Majestade Triunfo Vitória Todos Adjetivos Da palavra Messias Mas a crucificação Foi exatamente O oposto A palavra Crucificação Significava Fraqueza Humilhação E derrota Assim a mensagem De Cristo Crucificado Provocou Reações Diversas Para os judeus Primeiro Ele foi uma Pedra de tropeço Eles estavam Esperando Um messias Militar Montado Num cavalo De guerra Liderando Um exército E o que Eles foi oferecido Em vez disso Foi lhes oferecido Um fraco Patético E crucificado Por que? Foi um insulto Ao orgulho Nacional deles Como poderia O messias De Deus Terminar Sua vida Sob a condenação De seu próprio povo Como ele poderia Terminar Sua vida Sob a maldição De Deus Na cruz Era impossível Era inconcebível Um messias Crucificado Você não pode Conciliar As duas palavras Para eles Não fazia sentido A cruz Era um obstáculo Absoluto Para aqueles Que adoram O poder Agora Em segundo lugar Para os gentios Cristo crucificado Era uma loucura A crucificação No mundo romano Antigo Não era apenas Uma execução Dolorosa Era também Uma humilhação Pública Era reservado Para A escória Da sociedade Era reservado Para os escravos E criminosos Nenhum Homem Ou cidadão Livre Jamais Foi crucificado Era inconcebível Para eles Que o Filho De Deus Terminasse A sua vida Numa cruz Cícero O grande Orador Romano Disse Numa ocasião O próprio Nome Da cruz A própria Palavra Da cruz Está ausente Não apenas Do corpo Dos cidadãos Romanos Mas também Da mente deles Porque eles nunca São crucificados Eles sequer Pensariam Ou imaginariam Isso Pelos seus olhos Eles nunca Assistiriam A uma Crucificação E pelos seus Ouvidos Eles nunca Ouviriam Falar sobre isso Tão Horrível Era o conceito De crucificação Para eles Mas em terceiro lugar Para os que foram Chamados Versículo 24 Isto é Para o povo De Deus em si Independentemente De serem Etnicamente Judeus Ou gentios Cristo Crucificado Não é fraqueza Mas o poder De Deus Não é loucura É a sabedoria De Deus Versículo 25 Porque a loucura De Deus É mais sábia Do que os homens E a fraqueza De Deus É mais forte Do que os homens Agora Deixe-me fazer Uma pausa Por um instante Afim de fazer Uma aplicação Amigos Todo este texto É embaraçosamente Relevante Para nós Hoje em dia É óbvio Que não existem Judeus E nem gregos Do século I Que tenham Sobrevivido Até hoje Mas existem Muitos equivalentes Modernos Primeiro A cruz Ainda Uma pedra De tropeço Para todos Aqueles que gostam Do poder De adoração De Nietzsche Que confiam Em sua própria Capacidade De chegar ao céu Por conta própria Eles confiam Em si mesmos Ou pelo menos Se não conseguem Conquistar a sua salvação Estão convencidos De que podem Contribuir para ela Temos que dizer Não A vida eterna Ou a salvação É uma dádiva De Deus Totalmente Sem contribuição Vocês conhecem O grande ditado De William Temple Arcebispo De Cantuária Até morrer Nos anos 40 Ele disse o seguinte A única Coisa minha Com a qual Contribuo Para a minha Redenção É Há algo Com que possamos Contribuir Para a nossa Redenção A única Coisa minha Com a qual Contribuo Para a minha Redenção É o pecado Do qual Preciso Ser redimido Isso é tudo Caso contrário É uma dádiva De Deus Sem contribuição E temos que nos humilhar Para recebê-la Como uma dádiva Gratuita Lembro-me De tentar explicar isso A um colega De graduação Em Cambridge Ele era muito Gentil Aristocrático E eu estava tentando Fazê-lo humilde Dizendo-lhe Que ele não poderia Fazer nada Para ganhar Sua própria salvação E de repente Sem aviso Ele exclamou Com toda a força Horrível 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 Você sabe Fiquei bastante surpreso Eu não disse Nada horrível Mas muitas vezes Agradeci a Deus Por essa experiência Isso me deu um vislumbre Da arrogância Do coração humano Porque adoramos Porque adoramos Para eles O melhor exemplo Um exemplo que encontrei Em nossos dias É A.J. Ayer Ayer Autor de Há boas razões Há boas razões Para considerar O cristianismo Como a pior Por quê? Porque se baseia Nas doutrinas Aliadas do pecado original E da expiação vicária Que são intelectualmente Desprezíveis E moralmente Ultrajantes Esse é o nosso Precioso evangelho Intelectualmente Desprezível Moralmente Ultrajante Essa é a sabedoria Do mundo Mas para o povo De Deus A cruz Não é fraqueza Mas poder E não é loucura Mas sabedoria É o poder de Deus Porque através dela Deus salva aqueles Que não podem se salvar E a sabedoria De Deus Porque através Da cruz Deus resolveu Não apenas O nosso problema Do pecado E da culpa Mas também Seu próprio problema E não é errado Falar De um problema Divino Ou De um dilema Divino Não podemos Evitar de fazê-lo Isso surge Do caráter Do amor Santo De Deus O dilema De Deus era Como ele poderia Expressar Sua santidade Ao julgar E punir O pecado Sem comprometer O seu amor Pelos pecadores Ou ainda Como Deus Poderia expressar O seu amor Perdoando os pecadores Sem comprometer A sua justiça No julgamento Do pecado Como Deus Poderia ser Ao mesmo tempo Um Deus Justo E Um salvador E a resposta De Deus Foi e ainda é A cruz Porque na cruz Ele tomou O nosso lugar Carregou Os nossos pecados Morreu A nossa morte E assim Pagou A nossa dívida E na cruz Deus demonstrou Como lemos em Romanos 3 e 5 Ele demonstrou Sua justiça Romanos 3 e 25 E demonstrou O seu amor Romanos 5 Versículo 8 E em sua dupla Demonstração De amor E justiça A sabedoria De Deus É exibida Sabedoria Sua sabedoria Na loucura Da cruz E o seu poder Na nossa fraqueza Ora Tudo isso É poder No próprio Evangelho Através Da fraqueza Agora Um segundo Exemplo Mais breve Poder Através Da fraqueza Dos convertidos Versículos 26 A 31 Paulo convidava Os coríntios A refletirem Sobre o evangelho E as fraquezas deles E agora Os convida A refletirem Sobre si mesmos E suas fraquezas Considere a situação Em Corinto Versículos 26 A 28 Poucos de vocês Eram sábios Pelos padrões Humanos De educação Ou seja Poucos eram influentes Na comunidade Poucos eram De origem nobre Em outras palavras A sabedoria E o poder Não eram visíveis Entre os coríntios Na verdade O oposto O oposto tinha acontecido Versículo 27 Deus escolheu As coisas loucas Do mundo Para envergonhar Os sábios E escolheu As coisas fracas Do mundo Para envergonhar As fortes E Deus escolheu As coisas humildes Do mundo E as desprezadas E aquelas que não são Para reduzir A nada As que são É o mesmo tema Sabedoria Através da loucura E poder Através da fraqueza Então Qual foi o propósito De Deus Nesta ação? Por que Deus Escolheu Os fracos Os loucos E os humildes? Bem A resposta Nos foi dita Versículos 29 A 31 A fim de que ninguém Se vanglorie Na presença de Deus Para que Ficasse claro Sem qualquer dúvida Que o crédito Pela salvação Deles Pertencia A Deus E somente A Deus Eles não podiam Caminhar pelo céu Como pavões Ostentando a plumagem Que tinham na terra Não Foi Deus Que escolheu Os fracos E os loucos Para demonstrar Que Nenhum Ser humano Pode se vangloriar Em sua presença E assim Versículo 30 É por causa Dele Deus Que eles Os coríntios Estavam em Cristo Jesus Eles não se colocaram Em Cristo Jesus Deus os colocou Em Cristo Jesus E era Em Cristo Que eles estavam Consequência Cristo Jesus Tornou-se para nós Por um lado A sabedoria de Deus E por outro O poder de Deus Implícita Nomeadamente A nossa justiça Que é a justificação A nossa santidade Que é a santificação E a nossa redenção Que é a redenção Dos nossos corpos Ou a nossa glorificação Assim todos os três tempos De salvação Passado, presente e futuro Justificação, santificação Glorificação São considerados São considerados Devidos A pura graça De Deus A sua sabedoria E poder Demonstrados Na e através Da cruz É maravilhoso Para que Espero que você Sempre observe O porém das escrituras Versículo 31 Para que Ele cita Jeremias 9 Não se gloria o sábio Na sua sabedoria Nem o forte Na sua força Nem o rico Nas suas riquezas Mas aquele que se gloria Glorisse No Senhor Pois Onde pôs a jactância Foi de todo Excluída Bem, é evidente Não é Neste parágrafo Que a maioria Dos convertidos coríntios Provinha das camadas Mais baixas Da sociedade Na sua maioria Não pertenciam Nem à intelectualidade Nem aos líderes Influentes da cidade Nem à sua aristocracia No geral Eles eram Sem instrução Pobres Socialmente desprezados E provavelmente A maioria deles Eram escravos O fato De o evangelho Os ter alcançado Salvo e mudado Foi uma ilustração Dramática Deste princípio De poder Através da fraqueza O poder de Deus Manifestado Na fraqueza humana E qual é a aplicação Disso? O que Paulo Está insinuando? Paulo está dizendo Que Deus nunca Chama e salva Aqueles que são Inteligentes Ricos Influentes Ou socialmente Proeminentes? Não Espero que vocês concordem Que não pode significar isso Quero dizer O próprio Saulo de Tarso Foi uma exceção notável Ele tinha um intelecto E uma personalidade Poderosos E ainda assim Foi salvo E mesmo em Corinto Lucas nos diz Em Atos 18 Que Crispo Se converteu E era o chefe Da sinagoga E em Romanos 16 Lemos Saudações a Gaio Que era rico O suficiente Para acomodar E dar hospitalidade A toda a igreja Em sua casa E depois Veio Erasto Que era o diretor De obras públicas Da cidade E ambas as cartas Implicam que Alguns cristãos De Corinto Eram ricos Porque Paulo Apela-lhes Para que doem Generosamente A empobrecida Igreja Da Judéia Então Não podemos dizer Que Deus nunca Chama e salva Essas pessoas Agora A chave Para a interpretação Desses versículos É que Versículo 26 Paulo escreve Não diz Nenhum de vós Mas diz Nem muitos De vós Celina A condesa De Huntington A aristocrata Evangélica Do século 18 Amiga De John Wesley George Whitefield Costumava dizer Porque ela estava Tentando apresentar O evangelho Às classes Altas britânicas Ela dizia Agradeço a Deus Pela letra M Na palavra Muitos Espero que vocês Tenham entendido Então O que concluímos Disso É errado Levar o evangelho A grupos Tão elitistas Como estudantes E profissionais Não A ênfase De Paulo É que O poder de Deus Opera Apenas Na salvação Dos fracos E portanto Se os autossuficientes Esperam ser salvos Eles têm Que se tornar Fracos Primeiros Eles têm Que reconhecer Sua incapacidade De se salvarem Ah, eles Podem ser Influentes Na comunidade Podem ter riqueza Podem ser Muito inteligentes Mas tem De se humilhar E admitir A sua fraqueza Nesta área Não podem Por qualquer coisa Que façam Ou contribuam Salvar-se Caso contrário A graça de Deus Nunca os alcançará Como disse Jesus O reino de Deus Pertence aos pequeninos E portanto Se vocês adultos Querem entrar No reino Vocês têm Que se tornar Como um pequenino Porque os únicos Cidadãos Do reino de Deus São as crianças E os que são Como crianças É exatamente A mesma mensagem Lutero Entendeu isso Ouça isto Só o prisioneiro Será livre Só os pobres Serão ricos Só os fracos Serão fortes Só os humildes Serão exaltados Só os vazios Serão preenchidos E só o nada Se tornará Alguma coisa Bem, até agora Vimos as duas ilustrações Que Paulo nos dá Poder no evangelho Em si Através Da fraqueza Poder nos convertidos Coríntios Através da fraqueza E o seu terceiro exemplo É o poder No evangelista Através da fraqueza Versículos 1 a 5 Não apenas os convertidos Coríntios Eram fracos E débeis Mas o próprio apóstolo Também era fraco E débil Como disse algumas vezes O grande Hudson Taylor Todos os gigantes De Deus Foram pessoas Fracas E isso contrastava Com os falsos mestres Que gostam De pensar Em si mesmos E se autodenominam Superapóstolos Eles não eram Nada disso Eles eram Orgulhosos Arrogantes Vaidosos E autoconfiantes Eles se vangloriavam De sua sabedoria De sua autoridade E de seu poder Portanto Observem O contexto cultural Dessa situação A retórica Que já mencionei Era uma disciplina Acadêmica Sistemática Ensinada E praticada Em todo o mundo Greco-romano Estou citando Uma autoridade Não preciso Talvez Dar-lhes as referências Mas na verdade No século I Depois de Cristo A retórica Tornou-se Disciplina primária No ensino superior Romano Nos debates Públicos Nos tribunais E nos funerais A retórica Da exibição E da ornamentação Era tremendamente Popular Como forma De entretenimento Público O doutor Donald Carson Bem conhecido Nos círculos De Quensk Escreveu É difícil para nós No início do século XXI Avaliar Quão influente Foi esta fidelidade A retórica E a ornamentação Do discurso Gradualmente Tornou-se Um fim Em si mesmo Mera ornamentação Com vontade De agradar A multidão Mas sem conteúdo Sério E sem intenção Sério Um sofista Era um orador Que infantizava O estilo Sobre a substância E a forma Sobre o conteúdo Essa era a situação Em Corinto Os cristãos Coríntios Haviam assimilado A cultura retórica Da sua época E avaliavam O discurso De Paulo De acordo Com os critérios Comumente Aceitos Mas Paulo Estava decidido A não usar Retórica ornamental Para que o público Não se concentrasse Na forma E sim No conteúdo E nesta situação Paulo fez aquela Dupla renúncia Que já mencionei Ele disse Não Com ostentação De linguagem Ou de sabedoria Capítulo 2 Versículo 1 Com ostentação De linguagem Ou de sabedoria Então Em ambos os textos Ele usa O mesmo vocabulário Sofia Sabedoria É filosofia humana Logos Enunciado É retórica humana E ele renunciou A filosofia E a retórica Dos gregos Mas Os coríntios Amavam ambos Enquanto Paulo os rejeitava No lugar Da filosofia Nada além Da cruz Em vez De retórica Vinha até vocês Em fraqueza Como diz J.B. Phillips Nervoso E bastante instável Então Ele confiou Na demonstração Na apodíxe Que o Espírito Santo Dá as palavras Proferidas Na fraqueza Humana Bem Não sei Quanto a vocês Mas acho Que essas palavras Não seriam Uma descrição Muito precisa Para muitos De nós Evangelistas Contemporâneos A fraqueza Não é uma Característica Óbvia Nossa Não E nas faculdades De teologia As aulas De homilética Os clássicos No tema Da pregação Visam inculcar Autoconfiança Em estudantes Que são Nervosos Se Paulo Tivesse Se matriculado Em uma De nossas Faculdades Bíblicas Ou teológicas De hoje Ele teria sido Considerado Um material Muito pouco Promissor E já Que ele Deveria ser Um cristão Maduro Poderíamos Até tê-lo Repreendido E dito Paulo Você não Deve ficar Nervoso Você não Sabe Você não Sabe O que é Ser cheio Do Espírito Santo Você deve Ser forte Confiante E ousado Mas Paulo Tinha uma Opinião Diferente Ouça Paulo Não teve Não teve Medo De admitir Que sentia Medo Ele foi Até eles Em fraqueza Temor E tremor É verdade Que ele tinha Um intelecto Avantajado E uma Personalidade Forte Mas era Fisicamente Frágil Não esquecemos Seu espinho Na carne E ele era Emocionalmente Vulnerável A tradição Do século Dois Diz Que ele era Pouco Atraente Pequeno E até Feio Com cabeça Careca Sobrancelhas De taturana Pernas Curvadas E nariz Torto Segundo a tradição Do século Dois Seus críticos Disseram Que sua presença Corporal Era fraca E sua fala Desprezível Capítulo 10 Versículo 10 Portanto Ele não tinha Muito Para se gabar E não tinha Muito Para ouvir E essas Deficiências O teriam Desqualificado Para ter Sucesso Na retorna Histórica Assim Consequentemente Em sua Fraqueza Humana Ele confiou No poder De Deus Ele chamou Isso de Demonstração Do espírito E de poder O que parecia Os comentaristas Parecem pensar Que isso Realmente Significa Uma demonstração Do poder Ou pelo poder Do espírito Santo Porque toda Conversão Cristã Envolve Um encontro De poder Entre Cristo E o diabo No qual Se demonstra O poder Superior De Jesus Cristo O Espírito Santo Pega As nossas Palavras Proferidas Na fraqueza Humana E as leva Para casa Com poder Ao coração A mente A consciência A consciência E a vontade Dos ouvintes Para que vejam E creiam Esta é a Apodixe A demonstração Do Espírito Santo E do seu poder Agora Não entenda Não entenda Isso É fácil Se confundir Este não é Um chamado Para suprimir A nossa Personalidade Não é Um chamado Para fingir Que nos sentimos Fracos Quando isso Não acontece Não é Um chamado A cultivar Uma falsa Fragilidade Ou Fugir Das argumentações Lucas nos conta Em Atos 18 Que o apóstolo Continuou A discutir Em Corinto E nas cidades Seguintes Que visitou Veja O Espírito Santo Leva as pessoas A fé em Jesus Não apesar Das evidências Mas por causa Das evidências Quando ele Abre os seus olhos Para atendê-las A argumentação E a obra Do Espírito Santo Não são Mutuamente Incompatíveis O Espírito Santo Usa a verdade Da nossa argumentação Para levar As pessoas A Cristo E não devemos Desistir Desse tipo De proclamação Zelosa Do Evangelho Então Não são Essas coisas O que é É antes Um reconhecimento Honesto De que os seres Humanos Não podem salvar Almas Seja pela sua Própria personalidade Ou pela sua retórica Ou qualquer outro Poder Além disso Só o poder De Deus Pode dar Vista aos cegos E vida Aos mortos E ele Falo Através Do Evangelho De Cristo Crucificado Proclamado Na força Do Espírito Assim O poder Em cada Reunião De poder Está na cruz Para o desprezo E no Espírito Santo Para a comunicação Ainda tem um pouco De tempo Então Antes de concluir Quero Quero tomar a liberdade De dar um exemplo Da minha própria experiência Eu não gosto de falar De mim mesmo Mas talvez vocês entendam Que isso pretende Ilustrar O que Paulo escreve Aqui em sua carta Já faz muitos anos Deve ser por volta De 1958 Antes de muitos De vocês nascerem Que eu liderava Uma missão Na Universidade De Sydney Na Austrália Era uma missão Estudantil E universitária De uma semana inteira Tudo começou Num domingo Terminou No domingo seguinte E na última tarde De domingo Eu perdi a voz Total E repentinamente Não consegui falar Eu não sabia O que fazer Mas no final Decidi que faria O meu melhor A reunião Foi no grande salão Da universidade Que acomodava Mais de mil pessoas E pouco antes De começar Estávamos na sala Ao lado E convidei Os líderes estudantis A se aproximarem De mim E imporem suas mãos Sobre mim E orarem por mim Nos moldes Segunda Coríntios 12 De boa vontade Pois mais me gloriarei Nas fraquezas Para que sobre mim Repouse o poder de Cristo Então eles oraram Para que as escrituras Se tornassem realidade E que na minha fraqueza O poder de Cristo Pudesse vir sobre mim Bem Chegou a hora De passar o recado Fui até o microfone Tive que chegar O mais perto possível Dele E grasnei O evangelho Como um corvo Eu resmunguei O evangelho Eu não podia Eu não podia Demonstrar A minha própria personalidade De jeito nenhum Apenas nisso Em um tom monótono Eu resmunguei O evangelho Ora Não estou exagerando Quando chegou A hora De receber o convite Imediatamente As pessoas Se levantaram De toda a sala Para se apresentarem Mas o ponto Que realmente Quero abordar É o seguinte Voltei a Austrália Cerca de 10 vezes Desde então E sempre que estive lá Alguém veio até mim E disse Você se lembra Daquela reunião No grande salão Da universidade Eu deveria muito bem Pensar que sim Bem Eles diziam Eu fui convertido Naquela noite Cada vez Cada vez que estive lá Alguém apareceu E disse isso Então Creio que aprendi Também que O poder de Deus É demonstrado Na nossa fraqueza Humana Então agora Permita-me resumir E concluir O tema central Da correspondência Coríntia É o poder Através Da fraqueza Temos uma mensagem De fraqueza A cruz Proclamada Por pregadores Fracos Cheios De temor E tremor E recebida Por ouvintes Fracos Os socialmente Desprezados Deus escolheu Um instrumento Fraco Paulo Para levar Uma mensagem Fraca A cruz As pessoas Fracas As classes Trabalhadoras Coríntias Mas através Dessa fraqueza Tripla O poder De Deus Foi E ainda é Demonstrado Então Para concluir Vocês se lembram Do deserto Da judéia O diabo Ofereceu O poder A jesus E ele Recusou A oferta Em vez Disso Ele se entregou Voluntariamente Aquela última Fraqueza E humilhação Da cruz Agora Em apocalipse 4 a 7 Quando a porta Do céu Se abre A primeira coisa Que o olhar De joão Recai É em um trono Símbolo De poder E naquele trono Ou compartilhando O trono Com Deus Pai Estava Um cordeiro Como ele havia Sido morto Símbolo De fraqueza Em um trono De poder Em outras palavras O poder Através Da fraqueza Dramatizado Em Deus Na cruz Ou no cordeiro No trono Está no cerne Da realidade Última E até mesmo Do próprio Ser de Deus E eu oro Com vocês Por vocês Como espero Que vocês orem Por mim Oramos uns Pelos outros Para que esta mente Que estava E está em Cristo Jesus Esteja em nós Os líderes cristãos Que são necessários Na igreja hoje Mas aqueles Que viram O cordeiro No trono Que seguem O cordeiro Aonde quer que ele vá Sabendo que o poder É mais bem Demonstrado Na fraqueza Vamos orar Lutamos Para ouvir O apóstolo Paulo Não é Não é Compatível Com a nossa Natureza humana Decaída E com O nosso orgulho Inativo Mas ele está Nos chamando A nos humilharmos Ao pé da cruz Onde está O cordeiro E a pedir Isso em nossa Própria experiência Poderemos saber Cada vez mais Que o poder Se manifesta Na fraqueza E o poder divino Na fraqueza humana Vamos orar Em silêncio Por alguns momentos Para o que o poder divino O desafio Do沒有 A fraqueza humana Decaída E o transporte É uma Orsidu Senhor Jesus Cristo nos achegamos a ti com humildade e desejamos agradecer-te por se humilhar renunciando a muitos de seus poderes para ser fraco e ouvimos tu nos chamando para adotarmos a mesma mente que está em ti e nos humilharmos em seus pés queremos pedir-lhe perdão por cada expressão de orgulho e arrogância de que somos culpados, que são muitas e que o Senhor opere poderosamente dentro de nós pelo Espírito Santo a fim de que possamos crescer em humildade ouça-nos Senhor Jesus Cristo enquanto oramos pela glória do teu grande e digno nome amém 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 O que é isso?